Juazeiro Juazeiro não te lembra, quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra, conversava ela e eu Ah Juazeiro, como dói a minha dor Sim Juazeiro, onde anda o meu amor? Juazeiro seja franco, ela tem um novo amor Se não tem porquê tu choras, só lhe dar a minha dor Ah Juazeiro, eu não aguento mais voer Que Juazeiro, tô cansado de sofrer Juazeiro, meu destino, tá ligado junto ao teu No teu tronco tem dois nomes, ela mesma é que escrever Ah Juazeiro, eu não aguento mais voer Ei Juazeiro, eu prefiro intermorrer Juazeiro não te lembra, quando o nosso amor nasceu Toda tarde a tua sombra, conversava ela e eu Ah Juazeiro, como dói a minha dor Ei Juazeiro, onde anda o meu amor Lá 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 Ly Lá 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 self- nód Maqui Jó manual alo O Lula, como é que era aquele vazeiro meu lá? Posso dizer. Aí tem.